Quem que te deu esse presente, Cacáia? Tia quem? Como é que pede pra vovó? Pode abrir? Pode abrir, por favor? Pode. Que será, Cacáia? Que será, hein? Que será? É um presente. Pega, pega, pega. Pega. Você que tem que pegar, ué. É um sapato branco, Cacáia. Você estava precisando muito de um sapatinho branco. Que lindo. Que lindo. Tem outro presente. Ué, peraí. Peraí. Gosta de ganhar presente? Você gosta de ganhar tanto presente? Não tira, não, amor. Você gosta de ganhar presente? Ah, mas esse presente é muito bonito. É um sapatinho branco que tem um narizinho de? Gatinho. Gatinho. Olha que lindo. E tem orelhinha de gatinho também, Ana Clara. Olha lá. Gatinho. Aí. Olha aí as orelhinhas no sapato. Olha, você vê aqui, ó. Aí. Gatinho. Que gracinha. Como é que fala com a tia B? Obrigada. A tia B vai falar com a tia B que você agradeceu. Né? E depois a gente liga pra ela agradecendo também, né, Cacáia? Fala assim, tia B, eu tô com muitas saudades. Olha pra cá. Fala. Fala com a tia B pra ela vim cá. Fala. Fala, ô tia B, vem me visitar, tia B, que eu tô com muitas saudades. Porque papai e mamãe não vai aí, né? Olha a cauda de gatinho. A cauda de gatinho. Cauda. Cauda? É orelhinha, né, não? Não. É cauda. Ah, e você já tá experimentando? Tô experimentando. Ah, esse é o papelzinho da loja. Então experimenta. Experimenta. O que é esse aqui? Tira. Tira. Não, vamos ver se fica bom no pé. Bom no pé. Fica bom no pé. O que a vovó tá fazendo, Cacáia? Que falta de jeito. O que ela tá fazendo no meu pé? O que que ela tá fazendo? No meu pezinho. No seu pezinho. Você calçou o sapatinho? Calçou. Ah, ficou muito bonito. Ah, ficou muito bonito. Onde que você vai com esse sapatinho? Ah, mas tem que cortar aí, tá vendo? Tem que esperar. Mamãe vai cortar, tá bom? Então manda um tchau aqui pra todo mundo, Cacáia. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.